O segundo festival de dança organizado pela Prefeitura de São Lourenço do Oeste em parceria com o Instituto Cultural está agendado para ocorrer de 24 a 26 de maio. O evento teve recorte de inscrições. O nosso segundo festival de dança teve uma adesão maciça dos três estados do sul do país. Ao todo nós tivemos mais de 190 coreografias inscritas, das quais foram selecionadas aproximadamente 100 coreografias para participar nas diferentes modalidades aqui no teatro. A gente tem companhias de Pato Branco, companhias de Curitiba, companhias de São Lourenço, Chapecó, enfim, toda a proximidade a gente teve inscritos. Mas temos companhias mais distantes também da sede aqui, o que mostra que o festival tem ganhado uma proporção, apesar de ser o segundo ano, tem ganhado uma proporção a nível sul do país de bastante relevância. Para este ano serão distribuídos mais de 40 mil reais em prêmios, além de troféus para os três primeiros colocados em cada combinação de categoria. O Teatro Professor Arno Ignacio Etges, localizado no Centro de Eventos, governador Luiz Henrique da Silveira, será palco do segundo festival de dança. Com mais de 400 bailarinos participando no ano anterior, a expectativa é que o número aumente neste ano, proporcionando aos artistas uma valiosa experiência de crescimento profissional. A gente sabe que para quem é artista, estar no palco é sempre um momento muito importante. Até uma das questões que este festival traz é o feedback de jurados renomados no país inteiro, em tempo real, então à medida que você vai demonstrando sua coreografia no palco, o jurado já vai narrando os seus passos e apontando as belezas, as falhas, e isso tudo chega à mão do coreógrafo que escreveu a participação logo após a apresentação. Então é um momento não só de expor artisticamente o que se construiu, mas de ter um feedback de muita valorização para esses artistas. Além das performances artísticas, o segundo festival de dança de São Lourenço do Oeste oferecerá workshops conduzidos por profissionais do ramo. A programação completa será anunciada em breve. Toda a comunidade terá a oportunidade de participar das sessões de aprendizado. Nesse ano nós ofertaremos alguns workshops também, para que não só a comunidade local e alunos do instituto possam participar, mas também esses bailarinos que vêm de fora, justamente workshops com os jurados que estarão aqui fazendo a avaliação das apresentações.